Amém. Vamos agora encerrar com o louvor. Este culto tem um andamento diferente. Amém? Então nós deixamos o louvor para o final. Como diz a Bíblia, melhor é o fim das coisas que eu começo. E a palavra, irmãos, é para o homem. Mas o louvor é para Deus. Então essa palavra me retorna o seu coração. Amém por isso. Mas agora, em gratidão, por mais que a sua vida não esteja fácil, entregue a sua adoração. Deus não quer o seu dinheiro. Ele não precisa, ele é o dono doido da prata. Mas ele quer que você o adore. A Bíblia diz lá em João 4, é necessário que assim o adore. Em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o pai procura. E essa adoração é um louvor de guerra. É um louvor onde nós, na primeira estrofa, vamos estar dizendo para o Senhor e pedindo o seu socorro. E na segunda estrofa, ele entra respondendo o nosso amor. Amém? Então, peça ao Senhor, coloque a sua causa no tribunal de Cristo agora. Este juiz, ele nunca fará. Amém? Este juiz, ele nunca era. Ele é o Senhor Jesus. Meus saúdos e irmãos que nos assistem, nesta hora, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo Youtube. Vocês são importantes para essa obra. E salvo o Tomás Igreja mais uma vez, peço que fim de pé. E que, se não conseguirem acompanhar a letra deste ovô, feche apenas os seus olhos. E estejam encontrados realmente com o Pai. Amém? Ele é a água. Ele é nosso papai. Ele escuta as nossas dores. Ele escuta os nossos fangores. Aleluia. Pode contar, irmão. Amém. 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 O brilho e o brilho que é próprio em mim Com o braço entre os certos e o brilho Pois as mãos em seu dia Com Deus em todos os dias Talvez este sangue nos deixe, Senhor Nos deixe esdobreçar Responde-me em ti Só se ele não me achou Porque ele é o amor Vergonhoso Senhor Poderoso nas batalhas Tu és o meu esmundo e amor de amor Olhe-me a Deus, anjo, pra beijar Em nosso favor Pra nos alcanhar Deus tu és, Senhor Dois exércitos Ei Ora tu és, Senhor Dois exércitos Ei Ó, o brilho e o brilho e o brilho O brilho e o brilho e o brilho e o brilho Forne-me a Deus, anjo Visar-me a Deus, anjo Acabem a Deus, anjo Só o que eu sento de tri O brilho e o brilho, anjo No que elas faltam em meu avim Com o meu poder, você já existe O que o inimigo já vencia Maior sobre eu em ti Maior sobre eu em ti Maior sobre eu em ti Não te deixo cair Não te deixo trocaçar Em Jesus te esconde E você crê E assim o inimigo não vai te achar Eu quero um monte glorioso, Senhor Poderoso nas batalhas Eu sou o teu escuro E eu vou te desligar Eu vivi os meus anjos Pra me rejeitar Nem ao favor Minha salvada Eu sou o Senhor dos meus anjos Ei Eu sou o Senhor dos meus anjos 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 O seu votar, abraço boas antigas Grande feira, olha entre grande feira Com a reação! E a bola é o meu tempo 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 Amém. As amarras mentiras, velho rei na glória Eu que rei nesse rei na glória Vou... Se todos merecem a glória Eu rei na glória A rei da maia, a sinal do teu corpo Alei, alei! Ele... A glória Ele quem vo... A glória A glória Sabe que? Eu que... E... A glória E... Se a gata, basta, mas o corpo Eu incluí o seu coração com suas lágrimas E na minha glória, e na minha glória E na minha glória, na minha glória Rei da tua vontade, na minha glória E na minha glória, na minha glória Jesus, o rei da glória Bem-vindo, Pai! Bem-vindo, Marcai! E Deus, o rei da glória Sonhei, sonhei! E Deus, o rei da glória 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 Abraça esse nome poderoso E deixe uma canastia Jesus, o Messias Nesta tarde ele entra com providência neste lugar Ele entra não só com a cura física Sabe pra Deus É tão fácil curar uma enfermidade Passa uma mata do lado de Cristo E nós somos curados Uma coisa da sensação que é suficiente Para nos deixar altos mais que a neve Sabe amados, eu vim do mundo Das festas, das drogas Dos relacionamentos abusivos Sim, eu vim de lá E hoje quando eu estou perdendo a palavra Muitos vêm me questionar Pelo que ficou daquele passado Oh, mas como você é tatuado E eu te digo, eu vim do mundo Eu tenho a permissão do sangue Para ter o meu passado E se você quer saber Tatuante Relacionamento não é nada Porque o sangue de Cristo Jesus É pro assassino É pro escutrador É para pior de todas as criaturas Ao se arrepender O sangue de Jesus nos trouxe oportunidades Eu soube aproveitar Da primeira vez que eu fui chamada Eu disse sim E depois vieram vários pedidos do Senhor Glória a Deus Deixa o teu emprego Deixa porque eu preciso Tentir tempo integral para a minha obra Porque grande é um chamado E onde é essa obra E após seis meses de oração Após seis meses eu entreguei Aquele emprego E sabe amados Que era a melhor coisa que eu fiz na minha vida Porque depois disso eu comecei Eu comecei a ver essa obra crescer Eu comecei a me preocupar Somente com as coisas do Senhor E aquelas paciências Que chegavam naquele lugar Eu já não precisava mais ouvir Eu já não precisava mais ficar sabendo Eu vou te usar os meus donos E o meu livre-arbítrio Apenas para a obra de Deus Obrigada Senhor Por essa chance Para essa tarde eu te peço Liberta todo o que está oprimido Liberta todo aquele que está fazendo O que não ama Apenas por te dizer Senhor Apenas por quem precisa Da provisão financeira Meu Pai liberta do cárcere Pai liberta meu Deus Para que não me aprisiona Pai Porque a tua palavra diz Ora se o filho vos libertar Verdadeiramente Tereis livres Nessa tarde eu quero te dizer Que eu fui liberta pelo sangue E nada mais do meu passado Ficou nenhuma flecha Todas fechadas As marcas do meu passado Servem apenas Para que eu nunca me esqueça De onde eu saí Para que eu nunca me esqueça De onde eu fui tirada Eu não sei se o seu problema É relacionamento Se o seu casamento Que não vai bem Eu não sei se o seu problema É o seu emprego Eu não sei Se os seus filhos São o seu bezerro de ouro Se você se isolar Para mais do que a Deus Mas eu te digo Deixa o filho te libertar Verdadeiramente Você será livre Verdadeiramente Você conseguirá Perejar com as armas espirituais De Efésias Capítulo 6 Versos 10 ao 20 Oh Senhor Repete-nos com o escudo da fé Com a corraça da justiça Nessa tarde Pai E assim Nós Vamos conseguir Senhor Triplar todos os dados E cromados No marinho Coloca a mão na sua cabeça Senhor Nos volta a passeio Da salvação Coloca em nosso coração Nessa hora A escada do Espírito Que é a tua palavra Oh Senhor E descalça Com os pés Do Evangelho Da paz Obrigado Por mais uma tarde Na tua presença Obrigado Por esta casa De oração Deus Entre tantas denominações E Belém do Pará Tu dizeste Nenhuma me agrada Minha filha Cátia Meu filho Júlio Minha filha Juliana Nenhuma me agrada São corrompidos Tristúrbos Calabassunha Calabatia Você Pouso mesmo Saberece Na casa De oração E aqui Não entra Corrupção Alguma Muitos passaram Por este altar Se você vê Não tem divisão Não tem integral Ninguém É maior do que ninguém Mas acontece Que Deus é santo E importa que assim O adorem Sem se eu te dar De impossível Meu Entreguem As suas convocências Entreguem As suas Corrupções E venham limpos Até te jantar Porque este é O lugar santo Quando Deus diz A palavra Tirar a sandália Dos meus pés Porque aqui É o lugar santo Ele não está falando No sentido literal Muitos fazem isso Então te falam Nas igrejas Mas não é literal É a sua vida Que tem que estar Arrumada É a sua casa Casa Quando Deus fala Na vida É coração O seu coração Precisa estar limpo Porque isso aqui É um lugar santo Deus pode E faz Que ele estabeleceu Este lugar Para converter O coração Verdadeiramente Dos pais Aos filhos E dos filhos Aos pais Agora meu Deus Eu te peço Não nos brinda Cada um aqui Retira todo o levante O irmão voltava Para o trabalho Nessa hora Retira todo o levante Fecha a boca Do leão Fecha a boca Do leão Oh Re-la-pa-pa-pa-pa Suja Eu te peço Especial Por cada vida Física Que está aqui E também Não se mais assim Senhor meu Deus Me livrem Especial De todos os dados Meu Pai Todos os dados Que tentam Me impedir De fazer a obra Oh Deus Traz quem tiver Que trazer Retira Quem tiver Que ser retirado Mais e mais Até a constelação Dos séculos Meu Pai Não nos deixes Cair Como diz Esse louvor Não nos deixes Tropeçar Meu Pai Nós queremos Notar retos Firmes Com a Tua palavra Com a Tua glória Com a Tua santidade Nós Te agradecemos Nós Te adoramos E bendizemos Oh Senhor Confirmamos Que Tu és o Rei da glória Senhor dos exércitos Poderoso Nas batalhas Este mundo Está encerrado Deixa Para vocês Amém Amém